Em nome do parceiro Raimundo Cajueiro, vereador Cachico, comercial Campo Larguense, comercial Nedilson, o Baratão das Vila, Paulo PC, aquele abraço meu filho. Em nome do comercial Oliveira, Pizzaria Deli, Humberto Pinto, internet, HI3 Selecon, em nome de FCF, JF Esporte, aquele abraço meu filho. Aqui, Restaurante Avenida, minha parceira Seissa, Leonardo da Macena, de São Mateus Maranhão, Leonil de Compecções, Zé do Prango, Claudevan e Jaci. Esse pessoal que nos patrocinaram os nossos eventos hoje, tá bom? Daqui a pouco vamos falar no deles de novo, lá no finalzinho do nosso evento. Durante as nossas músicas, vamos falar no dos nossos patrocinadores, tá bom gente? Aqui tem isso. Lançamento novo R10 Poxa R10 Olha que cinco da manhã de amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr O litro de trecha, foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando, olha pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Seguei na vaquejada, mas comente nela E chorei E chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha pequena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha pequena Chorei Olha que cinco da manhã de amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr O litro de trecha, foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando, olha pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Cheguei na vaquejada, mas comente nela E chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha pequena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha pequena Chorei Souber Francisco Comercial, né Dilson? O baratão das ilas Com carros e três Esperitina, no meio Acesse Nunca se esqueça de quem ajudou você Não vira as calças porque vai se arrepender O mundo gira sem chegar a nenhum lugar Seja humilde e tomare pra benção Na hora da tristeza que julgou suas lágrimas Te abraçou, te deu conselho e te alertava E você chorava O tempo passou, o céu mudou de cor O tempo passou, o céu mudou de cor Desde que não me conhece, não me valorizou O tempo passou, o céu mudou de cor Desde que não me conhece, não me valorizou aro rudisou Fazer o quê? Nada E vai lembrar Vai lembrar, vai andará Vai lembrar de mim Quando uma de des х vai você vai lembrar de mim Vai lembrar, vai e vai Vai lembrar de mim Oh 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 Vai lembrar, vai e vai Vai lembrar de mim Quando uma de des os a você vai lembrar de mim Vai livrar, vai, vai, vai livrar de mim Nunca se esqueça de quem ajudou você Não vira as costas com quem vai se arrepender O mundo gira sem chegar a nenhum lugar Seja humilde e topar e pra benção Na hora da tristeza quem jogou suas lágrimas Te abraçou, te deu conselho e te alertava E você chorava O tempo passou, o céu não criticou Finge que não me conhece, não me valorizou O tempo passou, o céu não criticou Finge que não me conhece, não me valorizou Fazer o que? Nada E vai lembrar Vai lembrar, vai, 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 vai lembrar de mim Uma turma desses anúncios vai lembrar de mim Vai lembrar, vai, vai, vai lembrar de mim Vai lembrar, vai, 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 vai lembrar de mim Uma turma desses anúncios vai lembrar de mim Vai lembrar, vai, 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 vai lembrar de mim Oh, 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 oh Chega mais um sucesso Mais um outro nosso CD Música nova nunca fica velha Sempre boa, viu? Bora mais um R10, puxa! Um canal de bom carro e cd Essa aqui é boa Um YouTube, acesse Um parceiro Marcelo Paixão aqui na praça, viu, amor? Tá arrependida, fala a verdade Viu que me perdeu, tô vendo que cê vai voltar Agora é tarde, fica aí com essa saudade E lembra bastante de mim Porque eu não vou me arriscar mais uma vez Passar de novo por tudo o que eu passei Lembra que eu te procurava e você nem aí Brincava com qualquer besteira Só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto Será que você lembra? Será que você lembra? J.F. Esporte É parceiro J.F. Filho, bora! Tá arrependida, fala a verdade Viu que me perdeu, tô vendo que cê vai voltar Agora é tarde, fica aí com essa saudade E lembra bastante de mim Porque eu não vou me arriscar mais uma vez Passar de novo por tudo o que eu passei Lembra que eu te procurava e você nem aí E brigava com qualquer besteira Só pra discutir Só pra me ver chorar Lembra quando você me deixava pra depois E eu querendo apenas um minuto Será que você lembra? Será que você lembra? Será que você lembra? E a semana inteira trabalhando Se eu mereço Toma uma Só paro na segunda Camisa no chaveiro Aquela cerveja gelada Minha chinela de dedo Eu tô pronto Ele vai ficar tonto Coitada, largada, se quer companhia A bebê vem me chamar Quem sabe cerveja gelada Levada Eu amo, eu gosto Trincando, eu gosto Trincando, eu gosto Eu amo, eu gosto E o parceiro Manel Começa o Oliveira Com a gente, bora Meu parceiro Pimba Leandro Damascena Em São Mateus Maranhão Aquele abraço Bora, 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 bora O canal de João Carro e CDs Esperantismo no YouTube Acesse Que amor existiu Já sabia, eu já queria Eu desejava Longe sonhar Quanto, quanto um dia ter Com amor como você E calma todo dia Ter a sua companhia Outra metade Pude soltar Juntar com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Apolhia do estar Madrugada, fria Só a te esperar De noite, de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu E foi amor Pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu só te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Isso não é Francisco Maraú Eu só não queria Que agonia de estar Madrugada, fria Só a te esperar De noite, de noite, de dia Essa vida vazia Se te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu E foi amor E foi amor Pra mim foi amor O que meu coração O que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu só te amei E eu só te amei Me entreguei demais Eu não mereço Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz É pra tocar seu coração Chega mais um sucesso O canal Com o carro e cerveja Essa aqui é boa Acesse O Alô Zé do Frango E nós somos a Média de Piauí Aquele abraço O que mora Até eu me foço Alucinando Tá deixando sem noção Menina linda Tá ficando sem noção Ainda sua Se quero contar pra mim O seu olhar Tá viciando Me picaram Me de jeito E se amorando Do lado esquerdo Do peito O cara que Não queria mais amar Eu não quero nem saber Já tem neguinho Já de olho Nem você Se tá fechado A porta do seu coração Faço de tudo Só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eu quero você Eu quero você Eu quero você Bora, Jaci E por você eu venho pro mar De canudinho Eu atravesso o polo Norte de saltinho E por descalço no vulcão Tem erobução Faço um assalto E roubou o seu coração Tem um espetinho aqui na mar Aqui do lado Se tá fechado Se tá fechado A porta do seu coração Faço de tudo Só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Eu quero você E por você E por você eu venho pro mar De canudinho Eu atravesso o polo Norte de saltinho E por descalço no vulcão Tem erobução Faço um assalto E roubo o seu coração Pede pra falar Então parou Chama! Eita O homem tá em peso Aí corre imensa Gente Os patrocinadores Bem legal Especial Que fez esse evento Acontecer Grande demais Raimundo Lá do Cajueiro Vereador Cachico Comercial Campo Larguense Comercial O Nedilso O Baratão da Zila Paulo PZ Comercial Oliveira Pizzaria Deli Humberto Pinto Minha internet É a H3CNECOM Agora com o Zé da Fibra O nome dele Viu? JF Sport Meu parceiro O filho tá ali na mesa Aquele meu filho Obrigado pelo carinho Viu? E o homem da verde Mas você veja ainda Pra ser moral Viu? Ó, vai lá Que lá tem tudo Tem chuteira Tem camisa de time Lá tem um monte de coisa Chega lá cedo Abre lá é 6 horas Até 7 horas da noite Né, João Filho? E o melhor preço da cidade Viu? JF Sport Esse é moral É Restaurante Avenida Minha parceira Ceixa Comida ela é boa E boa de qualidade Barato também Viu? Leandro Damascena Em São Mateus Maranhão É Em nome de Leonir Confecções Estou aqui Em frente dessa Dessa loja De Maloaste Grande Zé do Frango É o senhor Osamete Piauí E Meu parceiro Claudevan Previgaz E Previdente Obrigado pelo apoio maravilhoso E Jaci Nome dela, né Respeita O pai Luciano Me cedeu aqui A casa dele hoje Mas faz uma bagunça Aqui na frente É daqui pra cá Não vai dar pra lá não Gente, eu já tenho Prorozinho R10 Tem mais 8, hein Chama O canal de João Carlos C3 Experimente Acesse E Eu também Nossa Mãe Dourado Cadê Seguiu Busca Nova Peguei Ronjo Botou uma foto Sem minua Com o dedo na boca Louco de vontade Querendo amar A célula quebrou Eu não posso visualizar Cê manda um alzaí Que eu quero ouvir sua voz Tá bom, Gustão Queria ver a tua voz, Gustão Chomei essa voz Tando apaixonada Prepara aí Minha bebida Que eu quero beber Até o dia amanhecer Prepara aí Minha bebida Que eu quero beber Até o dia amanhecer Isso não é Francisco Araújo Como Imperador Morribel Bora, 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 bora Arrumbou Rondou uma foto Sem minua Com o dedo na boca Louca de desejo Querendo amar Cê manda um alzaí Que eu quero ouvir sua voz Fala, gatinha Tá bom, Gustão Queria ver a tua voz, Gustão Chomei essa voz Toda apaixonada Prepara aí Minha bebida Que hoje eu vou beber Até o dia amanhecer Prepara aí Minha bebida Que hoje eu vou beber Até o dia amanhecer Como é o nome dela? Como é? Isso não é Francisco Maraújo Ô bichinho namorador do papai Namorado o aço Tô? Isso não é Francisco Maraújo Chama Meu parceiro Tonho Ferreira Tó por vés Em moderação O canal Fube Se alguém me perguntar Se você me viu Meu amigo, se diga que não Não quero que ninguém saiba Que você me encontrou Com a cerveja na mão Se eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro motoqueiro Na morte ele aleou Meu Deus, hoje ela volta Que doação que tô A Rosione tá bebendo Por alguém Com o primeiro motoqueiro Na morte ele aleou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que tô Passarinho, ossos, passarinho Ei, passarinho Cuida nesse pica-paú Se alguém me perguntar Se você me viu Fala, Moisés Se diga que não Não quero que a Mari saiba Que você me encontrou Com a garrafa na mão Se eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro motoqueiro Com o primeiro motoqueiro Na morte ele aleou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que tô Se eu tô bebendo é por alguém Ali tem tristeza Ali tem tristeza Naquela mesa ali Mequinha, o que que eu tenho, moleque? Com o primeiro motoqueiro Na morte ele aleou E é por isso, meu amigo Que nessa situação que tô Poxa, R10 Isso é Francisco Aramonte Em nome de Rafael Construções E Matias Alívio Vambora, 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 vambora O canal de João Carlos e Fidez Expedito no YouTube Ascense Alô, meus vaqueiros Aqui é o Francisco Araújo Cantando pra todos vocês Então pode beber Comprei a blusa Arrumada do jeito Que ela me pediu Quando eu segui na peste Nada, nada, esperto Arrumou outro e saiu Quando eu segui na peste Nada, nada, esperto Arrumou outro e saiu Sentido, traído e perigo Alvaço fez um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando Na mulher que ama Com outro no motel Em lua de mel Amargou o peito o pé E amargou o peito o pé Olha que abração da luz Aqui é a paixão de Marlon e Moisés E de dor de margação Ela vem no bebom Embaixo no andernal E eu aqui na casa da luz Cruz amassada Cruz amassada Jogada no chão E quem te abraçou Também magoou E magoou meu coração Cruz amassada Jogada no chão E quem te abraçou E quem te abraçou Também magoou E maçocou meu coração Sentido, traído e perigo Alvaço fez um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando Na mulher que ama Com outro no motel Em lua de mel Amargou o peito o pé Meu vaqueiro Amargou o peito o pé Abração da blusa Jogando o polar Aparecendo E tomo de margação Ela vem no bebom Em braço de um andernal Bichinho namorador Cruz amassada Jogada no chão Foi ótimo, foi bom? Foi, foi demais E maçocou meu coração E jogada no chão E quem te abraçou Também magoou E magoou meu coração Alô da luz Aqui é pra Cisco Araújo Cantando pra todos vocês Fazendo a pedra branca Solta a vaca magra Vim, bora Vai se passando Vamos dar mais um A parceira doca Dia em dezembro Tem Engoração do bar Né, doca? Música Música E aí, do negócio, bom! Música Música Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Bom, ribó a camisa É É mais doida que você Rapaz, papai, pô, pode salgar Vem, vereador Por aí, vereador É bicho perigoso Vem, vereador Vem, vereador Vamos dar o piano Dá o piano Vamos passar no piano aqui Vamos passar no piano Antes de começar a música Eu acho que acei A tampinha da minha apto Uma mulher dessa Eu não acho em forró nenhum Ela que chegou em mim Me chamando pra beijar Nunca viu a louca assim E nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu peço livre E quando vejo ela bebeu Eu desço grave E quando vejo ela desceu Eu vou descendo E ela fala Nem doeu A gente faz amor E quando viu Já resolveu R10 Bota na sola Vamos fazer ao vivo Chama ela pra aí O canal de João Carlos Ferreira Experitiva no YouTube Acesse João Carlos Ferreira Isso não é Francisco Araújo Eu acho que acei A tampinha da minha apto Uma mulher dessa Eu não acho em forró nenhum Ela que chegou em mim Me chamando pra beijar Nunca vi uma doida assim E nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu peço livre E quando vejo ela desceu Eu peço grave E quando vejo ela desceu Eu dou tapinha E ela fala Nem doeu A gente briga Faz amor E tudo resolver Eu acho que achei A tampinha do vereador Uma mulher dessa Você não acha em forró nenhum Ela que chegou em mim Me chamando pra beijar E nunca mais eu vou largar E nunca mais eu vou largar Não fala nem doeu A gente faz amor E tudo resolver E tudo resolver Vamos pro vereador Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu peço livre E quando vejo ela bebeu Eu boto grave E quando vejo ela desceu A gente faz amor E tudo resolver Vamos pro vereador Segura no piano Segura no piano Segura no vereador Vamos pro vereador Vereador, lá vai eu Eu de novo Vai vai eu, vereador É Gente, já tá na graça Vamos brincar um pouquinho Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vereador Vai cantar comigo Vereador, vai cantar comigo hoje É É Vai cantar Vereador, vamos cantar nós dois aqui É bom? É o vaqueiro O vaqueiro Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu arrumei uma doida Mais doida que eu Eu peço livre E quando vejo ela bebeu Eu boto grave E quando vejo ela desceu Eu dou tapinha E ela fala lindo meu A gente faz amor E tudo resolver Vereador É potência, né? É bom É sensação Rapaz, irmão Dá o piano da blusa amassada aí Só o piano, vai Dá o piano da blusa amassada Dá o maior Dá o piano da blusa amassada Dá o piano da blusa amassada Eu chorei Bota a blusa amassada Chorei, 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 chorei Mandeira puxar a dor maior Puxa, Riddens Olha que cinco da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dressa foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Tô procurando, olha pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Cheguei na blusa amassada Cheguei na blusa amassada Oi, amor Tô bateru pra sofrer Chorei E na blusa amassada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Quando lembrei da blusa amassada eu chorei E na blusa amassada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha, da luz eu chorei Aqui é a da luz aqui, ó Ó, da luz Oh, da luz Bota aí essa moral Olha que cinco da manhã O dia amanhecer A missa ainda tem cavalo correndo Um litro de três já foi o que ser Só tá tudo rodando, tô pra lá de ver É com medo, boy O bralinho é pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Cheguei na blusa amassada Mas com a mentinela Ô, banqueiro pra sofrer Sobrei, chorei E na alva amassada eu chorei Quando eu chorei, chorei Saudade da minha pequena E na alva amassada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Sobrei, chorei Saudade da minha morina chorei Só calo se Deus Esse é moral A cachaça vem da cana E a cana vem da roça O homem tem duas mulheres Um é dele e a outra é nossa